O nome do Pé, edifício de Santo Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. 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 Évangile de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. 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 Évangile de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. L'anciége, a população enteira, e périrá. A vil será destruída de fontes encombra, e é assim que os juíves serão punidos de sua incrédulidade. Ah! Malheur a nós mesmos, fracos e sãs, você que escuta. Se, como nos fracos juíves d'alor, nós me conhecemos o tempo da graça do Senhor, o tempo da misericórdia, o kairos, o tempo favorável que nos são propostos. Meu irmão e minha sãs, que faz-te para acessar o tempo da graça? O tempo favorável da repentance que te deu a entregado? Os pleuris de Jesus não te diz mais nada sobre a situação de pécho? Se, sim, que tens-te para te repentir? De mesmo que o Filho de l'Homme a versado seus larmes para a condição deploração de Jerusalém, de mesmo que ele pleure a causa da hora mesmo que tu me escutas. Se o Filho de l'Homme tente a venido, c'est qu'il attaque encore e impatiamente a conversion. Donne-te a vida a Deus. 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 Obrigado.